O Sonic é um ícone dos videogames. Não acho que exista um gamer sequer que não goste do Sonic. Eu achei mais do que justo trazer um vídeo sobre o Sonic logo após o vídeo do Mario. Então hoje eu vou falar das curiosidades sobre o Ouriço Azul. Então bora lá! O Sonic não foi o primeiro mascote da SEG, como muita gente acha. Antes dele foi o Alex Kidd. Lembram dele, né? Só que com o sucesso absoluto do mascote da Nintendo, o Sonic foi criado no intuito de combater esse sucesso, substituindo o atual mascote e salvar a SEGA financeiramente. O primeiro nome que o Sonic recebeu foi Mr. Needle Mouse. E como o nome já diz, ele seria um rato e não um Ouriço. A primeira aparição de Sonic não foi no seu jogo solo. Foi num jogo de corrida dos fliperamas chamado Red Mobile. Onde ele aparece como um chaveirinho lá que fica balançando. A ideia era mostrar o personagem, pra ver se a galera ia gostar, se iam criticar o visual e tal. Achei que foi uma boa jogada da SEGA, porque eles estavam apostando demais no personagem. Como eu disse, ele tinha que salvar a SEGA financeiramente. O Sonic era pra ter uma namorada humana chamada Madonna. Só que a ideia foi deixada pra lá porque a SEGA não achava apropriado pros jovens na época. Ao contrário do que se pensa, exatamente por causa do jogo, os Ouriços sabem nadar e muito bem. O motivo do Sonic não saber foi simplesmente um erro. Então sim, o motivo da gente passar a raiva em fases aquáticas é por causa da incompetência dos criadores. O Sonic tem 26 anos de existência. E na passagem do Sonic clássico pro moderno, ele teve várias mudanças de visual. Então muito se debate sobre a idade do personagem. Só que o Sonic tem 15 anos. Em Sonic CD, se você ficar mais de 3 minutos parado, o Sonic se suicida. E o pior não é nem isso. É a música bizarra de Game Over que fica tocando depois. Os tênis de Sonic foram baseados nas botas que Michael Jackson usava em seu álbum Bad. Porém, acharam que a cor preta era muito, vamos dizer, sem graça. Então tiraram as cores do personagem mais famoso da história, o Papai Noel. Ainda falando de Michael Jackson, existe um boato de que ele esteve envolvido na trilha sonora do Sonic 3 pro Mega Drive. Ainda falando de Michael Jackson, existe um boato de que ele esteve envolvido na trilha sonora do Sonic 3 pro Mega Drive. Existem dois boatos que podem explicar o porquê do nome dele não ter sido publicado. Já disseram que foi porque as músicas do Michael Jackson nos 16 bits do Mega Drive não ficou como ele queria que ficasse. E ele sendo perfeccionista do jeito que ele é. Então galera, esse foi o vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar deixando seu like. E comentem o que acharam do vídeo, porque somente posso saber se gostaram pelo feedback. Comentem também quando foi conhecer um Sonic pela primeira vez. Compartilhem o vídeo que vai nos ajudar bastante a crescer. E se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos. E ativem o sininho pra sempre saberem quando os vídeos novos saírem. Galera, recentemente criamos o Twitter e um grupo no Facebook pros inscritos no canal. Todos os links estão na descrição e no próprio canal. Entrem lá pra gente interagir com os outros gamers, trocar umas ideias e tal. Então é isso galera, falou!